Olá estudantes, a primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre arte gótica. Lembrando vocês, o feudalismo está instituído, o cruzado tem a intenção de reconquistar Jerusalém, abertura comercial para o Oriente, nova classe social burguesia. Primeiramente, o feudalismo é um regime de qual trabalhadores servem um nobre. Então, nós temos um castelo, nós temos a cidade em volta. Os cruzados, que eram os padres religiosos que pegavam em armas, queriam reconquistar Jerusalém porque eles sentiam que a igreja tinha que ter o poder sobre essa cidade importante. Eles queriam fazer com que a igreja aumentasse o marketing e ela reconquistasse seu poder. Também lembrando vocês que a abertura que aconteceu com o Oriente, ou seja, o comércio começou a fazer com que aquelas pequenas cidades começassem a ficar grandes, se tornaram cidades grandes, se tornaram cidades que tinham um polo comercial, ou seja, agora as cidades da Europa, elas começam a se comunicar com o Oriente e com isso começam a crescer, trazendo produtos e trazendo pessoas novas. Essas cidades vão se tornar uns burgos, ou seja, cidades muradas que vão ter populações e essas populações vão ter um caráter novo, eles vão se tornar pessoas materialistas e com isso a igreja acaba perdendo o poder que vai ser um grande problema. E essa nova classe social que vai surgir é a burguesia e a burguesia vai ser uma classe que vai tomar o lugar daquela nobreza, antiga nobreza que existia no tempo dos reis, mas agora ela vai entrar em declínio e esses novos comerciantes que vão mandar nessas cidades. Então nós temos agora centros urbanos murados, nós temos o materialismo econômico, nós temos igrejas urbanas, catedrais para atrair os fiéis. O que acontece? Como deu essa transformação nas cidades, agora nós temos cidades muradas, agora nós temos as catedrais que são o resultado do quê? São o resultado que a igreja lá quis fazer com que essa perda de fiéis fosse revertida e nesse momento eles fazem o quê? Uma nova modalidade de igreja, surge a arte gótica, eles querem fazer uma igreja muito grande que atraia as pessoas e as pessoas se sentam como se estivessem no céu, um novo aspecto, vitrais, arcos, verticalidade, então vai ter um novo aspecto e as catedrais se tornam um sistema de status entre as cidades. Então era a forma de poder atrair esses fiéis. E nós temos então a questão da catedral agora. A catedral se torna referência de cada cidade e se torna exatamente aquilo que vai dar a diferença. Quanto maior a catedral, maior a importância da cidade. O edifício lembra o céu, trazendo muita luz. Vai surgir os vitrais, tetos altíssimos, torres ainda mais altas. O vitral vai ser uma grande inovação, porque agora aquela estrutura românica antiga, que ela era fechada, escura, não existe mais. O gótico vai dar uma abertura de muita luz, paredes mais finas e uma verticalidade muito grande no qual a pessoa se sente pequena dentro daquela estrutura. E vai dar exatamente aquilo que o sistema romano quer, que a pessoa se sinta no próprio céu. Lembrando que as cidades francesas pareciam competir em trici na construção de suas próprias catedrais. Começa a ter essa rivalidade. Cada cidade quer ter uma igreja maior, agora é uma igreja totalmente urbana. Lembrando que as torres com ponte agulhadas, como se estivesse no paraíso, a solução tecnológica do arco de vol fez uma igreja maior e mais iluminada. Lembrando vocês que quando nós não tínhamos o arco, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma caixa e coloco nas minhas costas. Eu vou ter uma área de contato no alto do meu pescoço. Então vai ser uma área muito difícil de equilibrar e vai exigir muita força. Mas se eu pego uma mochila e coloco esse objeto dentro da mochila, o peso se distribui. Com essa distribuição do peso, eu consigo me movimentar com facilidade. A construção vai ser a mesma coisa. No lugar de eu ter aquela coisa de uma estrutura reta, como coisas retas, que tinha aquele peso muito concentrado, agora com o arco vai acontecer. O peso se distribui. Com essa distribuição de peso, vai ter paredes mais finas dentro das igrejas. Eu vou ter maior abertura de luz. Então eu vou ter um maior espaço lá dentro, um maior espaço de divulgação, um maior espaço para a arte, para poder transmitir essa arte educativa, que vai ensinar o povo a própria linguagem bíblica. Ok? E uma grande inovação vai ser os arco-botantes. Os arco-botantes são esses braços externos que vão ajudar na estruturação dessa construção, que vai possibilitar o quê? Janelas maiores. Essas janelas maiores vão ser os vitrais. Os vitrais vão controlar essa grande entrada de luz dentro das estruturas. Lembrando que as esculturas, que era algo que tinha sido abandonado por causa dessa proximidade com o paganismo, vamos colocar dessa forma, essa escultura está vindo devagarzinho e logo vai ganhar um caráter realístico, mas um pouquinho mais no final do período gótico. Mas ela já começa a aparecer, mas como ornamentação. E nós vamos ter as gárgulas. As gárgulas, elas são estruturas de escoamento, tem um senso de engenharia, mas é uma coisa que está trazendo o sincretismo religioso. Aquelas religiões antigas começam a aparecer nas igrejas para atrair fiéis de outras religiões. E nós vamos ter as quimeras. As quimeras vão ter a mesma função. Essa função de trazer o sincretismo, trazer algo que o pessoal se lembrava de outras religiões. Ok, pessoal? Nesse vídeo nós falamos sobre arte gótica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!